oi amigos belos, bem vindos a mais um vídeo sejam bem vindos ao primeiro vídeo especial aqui do youtube que não vai ser postado nem no tiktok nem no insta se caso vocês escutarem algum barulho de fundo que seja tipo significa que ta ventando para o caramba minha casa ta indo para o bar e a minha porta não consegue ficar parada por 1 minuto porque passa o vento dentro de casa e ela fica o vídeo como vocês já viram no título e como eu já fiquei enchendo o saco lá nos stories do instagram vai ser respondendo perguntas perguntas que vocês mandaram lá nos stories do insta então se caso vocês não me seguem lá e eu sei que você não me segue você que veio do tiktok fique a vontade para visitar a gente todo dia tem stories, vídeo novo nas 3 plataformas no tiktok, no youtube e no instagram mas é isso, vamos para o vídeo primeira pergunta quais famosos você quer conhecer? a primeira de todas com certeza da fila ia ser a emily do evanessas eu amo demais o evanessas e qual é o problema em conhecê-la eu amo demais é que um dia rola da gente tomar um café junto não é mesmo? vai jogando granny 2 eu não sabia que tinha granny 2 se vocês quiserem que eu jogue granny o que eu não faço a mínima ideia do que seja vai né que rola uma gameplay para vocês pede ai nos comentários pede ai o que você está fazendo de bom? no momento eu estou trabalhando em vários projetos que vocês vão adorar saber futuramente eu não posso falar nada agora então mais para frente vocês vão entender o que eu estou dizendo projetos gigantesco vocês não fazem ideia do que tem para vir ainda que youtuber você gosta? eu gosto da camila pipoca que é minha amiga hoje em dia beija camila tamo junto poca tu é gay? não não já viu o rosto do diante? já, já vi comida preferida ai é tão difícil eu gosto tanto de qualquer coisa que seja de amendoim ou um arroz e feijão com salada e deixa eu ver o que mais lasanha adoro lasanha pizza pizza é minha comida favorita adoro pizza conta a pior cagada que tu já fez esse ano e a pior cagada que eu fiz esse ano foi eu prometer para vocês que ia dar toda a atenção do mundo no direct do insta e eu comecei a postar vídeo no insta ai de repente o meu instagram flopou flopou? não, ele explodiu na verdade assim foi chegando mensagem atrás mensagem 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 e eu não conseguia mais responder vocês eu acho que essa foi a pior cagada do ano que eu fiz praticamente você é otaku? não, eu não assisto anime eu até chego a assistir de vez em quando inclusive o ultimo anime que eu vi que por sinal eu me debrucei foi o Japão Submerso em 2020 em 2020 Japão Submerso, não sei cara, eu chorei horrores naquele anime foi o ultimo anime que eu vi e eu vi no lançamento dele então faz muito tempo que eu não vejo anime você gosta de pão? não como pão pão faz mal pra mim eu tenho refluxo e por isso eu não como pão porque senão eu tenho ozinha melhor dia da sua vida o dia que eu recebi uma surpresa de centenas de seguidores aqui do tiktok daqui não, lá do tiktok fizeram um vídeo que eu acho que eu nem devo ter mais praticamente agradeceram mais de 50 inscritos seguidores fizeram um vídeo agradecendo e parabenizando por ter chegado a 100 mil seguidores no tiktok então foi um momento muito mágico muito, muito mágico pra mim você namora? é... não posso falar muito sobre isso melhor não o miojo é pra fazer com óleo ou com água? é pra você fazer com óleo pra depois de uma semana que você comeu o miojo você ter pedra na vesícula e acabar morrendo de choque é... choque de dor choque termático alguma coisa assim eu... realmente não lembro a palavra eu vi tudo no Grey's Anatomy eu sou médica do Grey's Anatomy check! qual sua meta de subir? aqui no youtube eu espero que chegue 10 mil pessoas pelo menos sabe? mas como tá tudo indo bem devagar eu desejo pelo menos os mil inscritos aqui de boa só pra mim poder monetizar os vídeos Mario amassado quantos anos você tem? eu tenho 19 19 anos tenho 19 gente parece que não minha voz não ajuda mas é 19 tamo junto pretende fazer um servidor no discord para seus seguidores? sim! a gente já tem servidor no discord já o servidor do discord tá no link que fica na descrição desse vídeo na descrição do tiktok e do instagram é um linked trees é só vocês entrarem no link que tá na descrição que vocês conseguem rapidinho chegar lá no meu perfil do discord beleza? senhor amado quebrou meu deus do céu derrubei o celular que eu vou te... aproveitando o espaço que eu tenho aqui eu queria falar com vocês sobre a Fluke a Fluke é uma operadora 100% digital que tem cobertura em rede nacional deixando claro que tem alguns estados que eles ainda não conseguem fazer a entrega do chip mas isso daí tá avançando num nível que vocês não tem ideia então não vai demorar muito caso o seu estado não tiver é rapidinho já entregam mas resumindo a Fluke é uma operadora 100% livre livre de tudo de call center de frescura não esqueçam que a Fluke tá dando desconto de 10 reais pra quem usar o cupom CLINHOS10 que tá aqui na descrição é só você entrar nesse link seja bem vindo a Fluke vem ser livre vem comigo vem ser Fluke bora lá gente vou ser Fluke voltando a responder perguntas Oiê como vai a vida tá super bem a Ana obrigado pelo carinho quantos anos você tem? eu já falei eu tenho 19 você gosta do Junk? você considera ele como o que? eu gosto muito do Junk tanto que é uma homenagem amigo Oi beijão na bunda lindo gosto muito do Junk Josh se tornou rapidamente demais um dos meus melhores amigos ele é o meu melhor amigo é o que eu considero ele A gente fica lá com as nossas boiolagens Nossas frescurinhas, nossas brincadeiras Nos vídeos, mas O Junk pra mim é como se fosse um dos meus melhores amigos Gosto muito dele E eu fico muito feliz de ter o Junk em minha vida Ele me ajudou muito Em algumas coisinhas que Ninguém pode me ajudar Então é isso que o Junk é pra mim Um dos meus melhores amigos E muito obrigada Junk por existir de verdade Pra você Qual a sua comida favorita na madrugada? Então Dark O que tiver na geladeira vai pra dentro Bom, tem muito mais perguntas aqui Só que é tudo repetido Então eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que esse vídeo Tenha uma boa repercussão Porque como posso dizer pra vocês Dei trabalho pra editar esse vídeo Vocês podem ter certeza que deu trabalho E como esse vídeo não vai ser postado no Instagram e no TikTok É meio que depende só do Youtube Então se vocês puderem compartilhar Com a galera, fiquem à vontade E me ajuda muito vocês fazerem isso Vamos fazer esse canal crescer Porque eu já dominei o TikTok Dominei o Instagram Agora é hora de dominar você Querido Youtube Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Muito obrigada por terem ficado até aqui Não se esqueça de deixar o gostei E de compartilhar o canal com seus amigos O vídeo vai ficando por aqui Até a próxima Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau